O governo federal anunciou mudança na presidência da Petrobras. Vamos ao vivo, então, ao Rio de Janeiro? Cláudia Boiunga traz ao vivo as informações pra gente. Cláudia, bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Depois de 40 dias no cargo, José Mauro Ferreira Coelho vai ser substituído na presidência da Petrobras por Caio Mário Paz de Andrade. Para o indicado pelo governo assumir oficialmente, ainda é necessária a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração da Petrobras para destituir José Mauro e eleger Caio Andrade como integrante e presidente do Conselho da Estatal. Em nota, o governo federal explica que o cenário internacional impacta nos preços do diesel e da gasolina e que o momento é desafiador. Segundo a nota do governo, o indicado reúne todas as qualificações para liderar a companhia, superar os desafios sem descuidar das responsabilidades de governança ambiental e social da Petrobras. Caio Mário Paz de Andrade é secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia. Ele é formado em comunicação social, tem pós-graduação em administração e gestão pela Universidade Harvard e mestrado em administração pela Universidade Duke. Ele foi presidente do CERPRO até agosto de 2020, quando assumiu o cargo no Ministério da Economia. Volto com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações.